Hoje é o dia dos avós, uma data repleta de manifestações de carinho aos idosos. Mas para muitos deles não há o que comemorar, pois sofrem diversas formas de violência. É o que você vai ver no Outro Olhar de hoje, a produção é de Olho de Boitoque. A cidade não é acolhedora. Vai fazendo com que a pessoa, ela mesma, se isole. Não é? Vai ficando em casa, não tem com quem conversar. Uma violência vilada é quando ela não pode ser apurada. Seja porque ela não é denunciada pelo idoso, por vários motivos, como, por exemplo, o idoso tem vergonha de fazer aquela denúncia. É porque é um filho que está cometendo aquela violência, porque é um cuidador que está cometendo aquela violência. Ele não acha que aquilo é uma violência, ele acha que ele é merecedor daquela violência. A mídia só vai cobrir se tem prova. Daí a importância das organizações, do segmento próprio e dos movimentos, deles estarem recebendo, registrando essas denúncias, e eles mesmos também alimentarem a mídia como fonte de informação. Porque se não fizerem isso, não tem como a mídia estar cobrindo a violência. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri